A população ganha mais um instrumento para combater a obesidade e o avanço das doenças crônicas no Brasil. Segundo dados do Ministério da Saúde, mais da metade da população está acima do peso. O novo guia alimentar relata quais cuidados e caminhos são recomendados para se alcançar uma alimentação saudável, saborosa e balanceada. A nova edição indica que a alimentação tenha como base alimentos frescos, além de evitar os ultraprocessados. Vários são os estudos que demonstram tanto o fator de risco como causa e efeito, como fatores preditivos para prevenção. Então não temos dúvidas, os estudos demonstram que a alimentação pode tanto ser risco para a doença como ser protetora da saúde. A intenção do guia é promover a saúde e a boa alimentação, combatendo a desnutrição. Além de orientar sobre qual tipo de alimento comer, a publicação traz informações de como preparar a refeição e sugestões para enfrentar os obstáculos do cotidiano para manter um padrão alimentar saudável, como a falta de tempo e a inabilidade culinária. É também considerar o aspecto cultural e social da alimentação e a partir disso estabelecer orientações que não só favoreçam a saúde, mas previnam ocorrências de doenças e que estabeleçam a cultura, retomem a cultura brasileira, a culinária regional e o impacto disso inclusive sobre o sistema alimentar. Nós entendemos que uma alimentação saudável necessariamente ela deriva de um sistema alimentar que seja sustentável. O documento será distribuído nas unidades de saúde de todo o país e a versão digital está disponível no portal do Ministério da Saúde.